Tira essa câmera, caralho, tira essa câmera, vou te quebrar tantinho. Aí, ó, limpou a área pra nós, agora a gente vai arrepentar o C, valeu aí. Ó, crítico, é, beleza. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Franz, galera, é o seguinte, tamo de volta aqui com o NGCBN de Voltage pra vocês. E é o seguinte, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou estar usando o Windr, beleza? O Windr Rikit que chegou recentemente no GMI, junto com a San32, e ainda vai estar enfrentando a estátua Guedo, beleza? E os seus vários idos lá, cê é louco, mano, esses idos que não acabam mais. Infelizmente tá fechando o jogo de muita gente, né, mas vamos torcer pra mandar tirar esses negócios aí na próxima ação, tomara, né? Tipo, na próxima ação não trazer esses, senão que tá bugando o celular de muita gente, infelizmente. Mas agora partiu sem relação, né, que agora o assunto de hoje é quebrar a cara da estátua Guedo, mano. Tentar, né? Partiu. Beleza, galera, é o seguinte, fazia tempo que eu não dançava essa musiquinha, cara, musiquinha top. Ó, mais uma vez dentro do game aqui então, tá? Basicamente o Windr já tá pronto, tá? Já vou adiantar pra vocês aqui, eu vou só mostrar pra vocês como que eu deixei ele aqui passar, né? Porque já tava fazendo live com ele desse jeito aqui. E basicamente ele tá usando só as duas skills aqui, no caso as kunai de fogo lá, né? Com eletricidade junto pra dar o dano continuando o boss, pra ir arrancando a vida dele durante um tempo ali. E mais a ultzinha, né, mano? A ultzinha nova aqui do Morida, que dá um gritão muito louco, beleza? Aí ele já tá focado em ataques, vocês podem ver que eu coloquei a carta do Minato Pichuinho dele aqui. 1117 ataque a mais. Eu coloquei mais essa daqui do Madara também, né? Que ganhou no final do ano e no aniversário. Mais 925 de ataque. Mais essa daqui do Karo mais uma vez, mais uma carta comprada, 1117. Mais uma do Sasuke comprada também, 1117. E o resto aqui é a ultzinha, tá? A ultzinha normal eu, 829 cada uma do Naruto ali. E mais uma aqui, geralmente as ultimates são tudo isso aí mesmo, tá galera? 829 de ataque elas dão aí, beleza? Aí no caso eu foquei em impact, porque a ultimates dele é impact. E essa resistência é a fraqueza da Estátua Guedo. Entrando aqui na tool dele, eu tentei colocar a raridade 4 de impact aqui. Deu 6,27% a mais aí. Beleza? Mais um pouquinho de ataque também. Nessa tool aqui é quando ela é focada só em natureza. No caso eu consegui deixar aqui com 14% mais ou menos aí, né? Mais ou menos a base, né? 14%. Com mais 6 aqui já foi pra 20, né? E mais 16, então foi pra 36%, galera. 36% eu consegui deixar mais só, mano. Os caras mandam pra mim com 85%. Você é o bichão mesmo. Então basicamente ele tá pronto, tá? Focado em ataque aqui, tá com 17k de ataque. Se quiser farmar bastante na Sun, galera, tenta pegar as cartas de ataque que você tem e colocar no personagem. Deixa só as skills que vocês vão usar ali, que é necessário, que vocês tá farmando bem. E o resto, ó, só com ataque sem dó, velho. Serão mesmo, tá? De boinha. Agora eu vou explicar pra vocês as skills dele aqui. Aí no caso, esse aqui ele vai arremessar as kunais com eletricidade de fogo, causando dano. Infelindo paralisia e dano contínuo, né mano? E o efeito é médio. E no just level 8 aqui, mais kunais são adicionados. No meu que ele já tá no caso, level 8, tá? Passou de 3 kunais que ele arremessa pra 6. Basicamente isso daí. E tem também a ultzinha aqui, que ultzinha maravilhosa, né? Vocês tão ligado como tá funcionando já. Então assim que ele vai fazer a forma perfeita do Susanina, né? Pra causar um dano massivo em volta ali. E depois inimigos à frente também, né? E vai aumentar também o poder de ataque do usuário. E o critical rate também, o efeito é enorme, beleza? E no just level 8, adiciona o efeito recupero HP. Porém, não vai ter como chegar nesse level 8 não, mano. E aí, no caso, eu tinha algum sapinho de sintetizar. E consegui deixar a ultzinha dele level 2, por enquanto. Beleza? Tá 53 segundos agora, né? Passou de 56 pra 53. E ganhou 2.220 de poder a mais ali, mano. Ou seja, vai... Vai ficar multiplicado por 10, vai pra 83 mil, mano. Só o filé. O crítico aqui foi pra 15% e diminuiu um pouquinho o custo de chakra também. Agora partiu o statuagredo, deve 50, mano. Deixei o statuagredo no jeito já. Só alegria. Lembrando que não é o Mirage Boss, tá? Não é aquele mais fodão de 94 milhões de vida. Esse aqui vai ter 47 milhões, beleza? Agora partiu regaçar ele, mano. Aí, galera, no caso aqui já recebeu o seu boost, né? O Indra. Agora ele ficou com 25k de ataque, 228 mil de HP. E lembrando que a ultimate dele ganhou uma multiplicação da própria sangue, que é 10 vezes a mais de poder na ult. Aí vocês podem ver que de 8.320 ela foi pra 83 mil, mano. 83 mil e 200. Agora partiu rebeto a cara desse rapaz. E lembrando que é tipo assim, eu upei a ult dele pra poder formar mais pontos. Tipo, é, eliminar os bosses mais rápido também, tá? Porque dá uma adição boa de level pra level ali. Dá uma diferença boa. Se eu não me engano, deu 500 mil a mais de dano na ult, velho. Um level que eu upei. Agora você imagina os caras que estão level 8, level 5, mano. Tá regaçando, velho. Tá regaçando sem dó. Agora partiu, acabei de morder a língua. Hum, vamos lá. Mas pode ver que começou a zona aqui já, né? O cara nem sabe nesse cara. Começa dando murro nos dedos, mano. Parceirão mesmo. É, tá arrancando 2 mil mais de skin mais mil. E deu fraco. Nossa, brincadeira, mano. Deu um golpe crítico e o outro, tipo, fraco, tá ligado? Não adiantou muita coisa, não. Agora, né, vem aqui e taca o dano contínuo nele aqui, né? Brincadeira. Não consegui arrancar nem metade da barra da vida do cara, velho. É brincadeira. Eu achei que eu ia conseguir eliminar esse daqui em... Em duas? Será que dá pra... Acho que vai ser três, hein, galera? Acho que vai ser três partidas pra mim rebentar esse vagabundo aqui, ó. E basicamente, por que que eu não tô batendo os etos, né, mano? Tá ligado que tá escrito Group Victoria aqui em cima? Esse daqui serve pra você ir farmando, tá ligado? E ir matando os etos. Aquela barrinha vai chegando. No caso, se você chegar até o final, aqui no Master, né? Tá jogando na dificuldade Master, né? Que é a mais falda que tem. Você vai tá ganhando 200 mil pontos a mais, tá ligado? Só por ter matado os etos e ter enchido a barra. Mas basicamente não compensa. Eu decidi, tipo, deixar os etos vivos, né? E focar mais ataque no Indra. E pra ganhar mais pontos, tá ligado? E tá dando resultado, velho. Por enquanto tá dando resultado. Dá dois críticos agora. Quase que deitou ele ali. Faltou só um relinho, mano. Os caras falaram na live que ele tá assado, mano. Tipo, esse tal que tá assado. Olha lá pra jogar. O jiquetanã, cara. Tá assadinho, tadinho, mano. Andou o dia inteiro aí, ó. Assou geral, velho. Ó, mas é o seguinte, mano. Então vocês entenderam como é que tá funcionando, né? Eu deixei, então, pra focar mais ataque no... Tipo, no Indra, né? Tirei o skill dele de bater nos etos lá, né? Que, no caso, é aquele... Aquele mangue que ele usa lá, que pega em volta ali. Pegou um ataque legal. Aí, conforme vai indo, você vai conseguindo upar, tipo, encher essa barrinha, tá ligado? Mas só na ult, que você pode ver que já enche um pouquinho, tá? Dá pra formar um 100 mil, se eu não me engano, aqui. 120. E no Master dá 200 mil. No total de pontos que você pode conseguir nessa fase aqui, 200. E no Expert você ganha 100 mil. Agora, nas outras, eu já não sei, tá? Tá, velho, dois críticos de novo. Bom. Nossa, brincou só o Hellen, mano. Nossa, brincar não. Arrancou só o Hellen, velho. Vai ser três partidos mesmo. Isso não for mais, cara. Se não for mais. Porque realmente tá complicado. Eu boto em muita vida. E como a ult não tá muito parada, velho. Eu não dou conta de matar muito rápido, não. Os caras matam em uma partida, esse negócio. Ah, pelo amor de Deus. Duas horas depois. Dá pra não lutar mais uma vez? Vou trazer aqui. Ó, pega crítico, por favor, mano. Crítico. Cara, quando você pede crítico, não dá, velho. Não pede crítico. Ah, dá crítico. Não pede. Dá ruim. Será mesmo. Cara, é só você pedir crítico que o jogo fala assim, ó, não, mano. Ele quer crítico. Não dá. Não dá crítico essa porcaria, velho. Beleza, beleza. Tudo bem, velho. Tudo bem. A sorte é tudo que não vai cair em outra busca. Não vai que quebrar tua cara. Guedou, mas deu sorte, hein. Tá loucão lá, velho. Ó, ficou da hora os golpes dele. Nossa, até aqui na frente, mano. Olha que perigo. Como é que eu tô melhor ainda? Olha, ficou bem mais fácil, mano. Comparado ao, por exemplo, comparado ao Shukaku, comparado ao Kurama. Cara, tá muito de boinho. Olha o Suzano do Madara. Nossa, tá bem tranquilinho, velho. Ah, formamos 17 milhões na primeira partida aqui, né. Porque não deu crítico, né. Brincadeira. Ah, partiu de novo. Vamos arregaçar esse vagabundo aqui, mano. Um pouquinho mais depois. Olha que sem vergonha. Começou já fazendo gracinha. Vai gritar? Beleza. Achei que ia gritar. Dependendo de quando ele grita, galera, ele manda vocês pra trás. Tem que ficar esperto nesse esquema também. Aí, pegou dois críticos, porque eu não pedi, né. Não pode pedir. O jogo sabe, mano. Acho que tem um microfone ali, ó. Na hora que você fala, crítico. Aí, opa. O cara quer crítico. Não dá, não. Não dá, não. Pedir útil. Não vai dar útil, porque o jogo sabe, velho. Não me diga. Mas, basicamente, eu tô usando esse jeito aqui, cara. Tá legal até. Tá bem legal. Eu tava farmando 19 milhões do outro jeito lá. Mas, agora, eu não farmei 20, Porque não deu crítico, né. Mas, basicamente, eu tô dando pra farmar 20 milhões e 500, mais ou menos. Por partida, cara. Antes, eu consegui muito menos que isso. Consegui uns 4 milhões, 3 milhões, estourando mesmo. No último, quando era só expert, né. Eu tô falando pra você. Ah, só porque eu ia falar, mano. Eu ia falar pra você risquer, tipo assim. Só porque eu não pedi crítico de novo. Aí, deu ruim. Veio fraco lá, mano. Fraqueza. Brincadeira, hein. Não é muito efetivo, né. Mas, tá bom. Aí, fica dando um murrinho, mano. Ah, esse daí, ó. Esse grito é, ó. Se você começar lutando. E ele soltar esse grito, ele manda você lá pra trás, mano. Aí, você erra o primeiro hit. E os hits atrapalhando. Olha esse da frente, velho. Aí, você pode bater nos hits aqui também. Alguns sentem, alguns não. É, alguns sentem, né. Alguns não. Você fica quebrando a cara deles aqui, ó. Levezinho. Toma. Beleza, chega mais perto, vai. Isso. Bom garoto. Bom garoto. É. Mais uma partida que a praqueminha já encerra esse negócio aqui, velho. É, dá pra farmar... Cara, basicamente dá pra farmar 47 milhões desse partido. No caso, se eu pegar um boss mirage de level máximo aí, no caso, né. Tipo, ele tem 94 milhões de vida. Eu vou conseguir farmar ele em 4 partidas. 5 partidas, mais ou menos. É bem demorado, cara. É bem demorado pra você finalizar um boss. Porém, você gasta só 180, é, anciar o tag, né. Nessa parte é até legal, velho. É verdade. O que trollou foi os hits do Bandai. Ranc esses hits aqui, velho. Pelo amor de Deus. Ou se não, pelo menos não traz na próxima sun. Traz um negócio mais, mais de boinha. Traz uma hordezinha de, uma horda, né. De 10, estourando 20 ali. Porque isso aqui é muito, velho. Quantos será que tem aqui, mano? Alguém já contou? Quantos hits será que tem aqui, velho? Nossa, não quero nem pensar, velho. Ah, eu chuto, na moralzinha mesmo. Ah, uns 500, cara. Pra mais. Eu chuto uns 500. Ah, mais. Tem mais, velho. Tem mais. É uma coisa que você contar gota em copo d'água, mano. É a mesma coisa. Fih, olha um monte de zedas, cara. Vou botar. Eu chutei muito, velho. Ranc o negócio do jogo, velho. Os caras tão pistola com você, mano. Ah, mas tem que arrancar esse negócio aqui mesmo, velho. Pelo amor de Deus. Tá bom, vai. Ah, finalizamos mais uma partidinha aqui. Vamos ver quanto que veio agora. Deu mais crítica do que da outra vez, mano. Do que da outra vez. Vamos ver. Deu uns 18, mais ou menos. 19, 500. Teve bom. Teve bons. Aí, ó. Chegamos nos 400 mil mais agora. Beleza. Aí, ó. Fazendo uma forma legal, mano. É, partiu regaçado aqui, o finalzinho. Vai gritar? Até que não gritou? Nossa, mas gritou eu, hein, mano. Esse relâmpago chegou na minha vida, velho. Faz mais novo. Faz mais novo, Statueira. Na moral, velho. Toma, beleza. Ih, mais um montezinho você já era. Aí, chega lá, não dá crítico. Só pula na minha cara. Nossa, ele deita todo mundo lá. Aí, ó. Limpa a área pra nós. Agora ele vai arrebentar o C. Valeu aí. Ó, crítico. É, beleza. Finalizamos aqui, velho. Em três partidas. Não foi muito demorado, não, cara. Vou ser bem certo que isso aí. Isso não foi muito demorado, não. Foi bem tranquilo aqui. Leve os 50. 47 milhões de vida. Farmando 47 milhões fora as ordens aqui também, né, mano. Mais uns pontos de vitória aqui. 220. Então, basicamente, né? Farmou o quê? Uns 48, 49. Mais nessa base, mais ou menos. Beleza. Então, galera. Basicamente, é isso aí. Mais uma vez, deixando o Indra pra vocês verem como é que ele tá aqui. O status dele, ela e tudo mais. Beleza? E tá tranquilo, cara. Tá dando pra farmar de boa com o Indra. No meu caso, o Indra tá melhor. Porque, digamos que o Madara, a minha Uchi tá level 1. Não tô conseguindo farmar tanto ponto. E o Gara nem se fala, infelizmente. Ficou pra trás, né? O primeiro personagem de San, geralmente, tá vendo flopado. E, pá, esse negocinho aí também. Tem que melhorar esse negócio aí, cara. E, Bandai, por favor, tire esses Etsu. Cria uma sala separada pra ele. Pra conseguir, tipo, farmar uns pontos da San nele, entendeu? Seria legal. Seria ideal era fazer isso aí, né? Não podia pôr junto, não. Porque muitos celular não estão dando conta, infelizmente. Mas isso aí ajudaria demais. Beleza? Então, galera. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa também. Tá o vídeo do Indra aqui. Mais uma vez, quer juntar bastante ponto lá? Coloca só ataque no personagem. Foca em impacto, que nem eu foquei aqui, tá ligado? Coloca tudo de impacto até arrebentar com tudo. Porque compensa. E dá muito poder a mais pra última. Sério mesmo. Nossa, dá muito poder. Então, basicamente, é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Tamo junto. Falou-se, hein? É nóis. Em breve, talvez tenha vídeo de personagem que não é bom na San, mais uma vez, tá? Então, falou-se, nóis. Não tem ninguém que me torne.